Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma dica super legal. Conhecem a boneca poliana de 17 cm? Essas duas aqui. Eu tenho duas porque, quando eu comprei a primeira boneca poliana, que foi essa aqui, eu resolvi experimentar a roupinha dela, que é essa, na Blight TBL. E aí, eu coloquei no corpinho da Blight TBL, coloquei no corpinho da RBL, da Ice, do Boy, e eu descobri que esse uniforme, ele dá certinho, só que a calça, no caso, na Blight, vai virar um bermudão. Napoleana é uma calça comprida. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito do resultado e, por esse motivo, eu trouxe aqui o meu Boy Rafinha e a minha Blight TBL Bombom, para que vocês possam ver como essa roupinha vai ficar super certa no corpinho dessas dolls. Então, para as pessoas que, como eu, gostam de trocar as roupinhas e que, às vezes, têm até uma certa dificuldade para comprar, pois a maioria das roupinhas, elas são vendidas no site do AliExpress e aí elas demoram muito para chegar. E também tem a questão do valor, que não é muito, aliás, muito não, não é nada baratinho, uma roupa para Blight, comprada no site do AliExpress. Então, assim, eu achei essa informação bem legal. Eu tenho um uniforme, eu tenho uma Blight e um Boy, que tem aquele uniforme escolar do site do AliExpress, que eu comprei há muito tempo atrás. Mas, se eu, na época, ainda não tinham nem lançado essa boneca poliana, se eu tivesse a oportunidade, no caso, se já tivessem lançado e se eu tivesse a oportunidade de saber disso aqui, eu não teria comprado aquele uniforme, embora aquele uniforme seja muito lindo. Enfim, de qualquer forma, fica aí essa informação, que eu acho super válida, tá? Então, assim, essa boneca, eu paguei R$17,00, a poliana, e eu vi muita vantagem, porque, além de eu ficar com uma boneca pequena, eu ainda tenho a opção da roupinha para a Blight, o Boy, enfim, para toda a coleção de Blight que eu tenho. E as polianas estão vestindo uma roupinha da Barbie. Não são todas as roupas da Barbie que vai dar certo no corpinho da poliana, porque eu já experimentei outras roupas e não deram. Mas, essa aqui é da Petite. Essa blusa com esse short é da Barbie Petite. E essa blusa é de uma Barbie fashionista. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, mais de pertinho, para que vocês vejam como vai ficar, tá vendo? Olha, dá super certo. Eu gostei bastante dessa descoberta. Vou abrir aqui, para que vocês possam ver como o shortinho também, olha. Vai ficar, tá vendo? Bem certinho, tanto na parte de trás, como também na parte da frente. Olha só que legal. Então, fica aí essa dica para todos vocês que tiverem interesse em saber. E essa outra poliana está vestindo a blusinha da Petite, que no caso, para a poliana, vira um vestidinho. Olha só que graça que fica também. Aqui não está fechado direito, mas ele fecha. Olha. Muito fofo, né? Eu amei, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau.